Meu nome é Maria Gabriel, tenho 25 anos, fui aprovada no 29º exame da UAB pelo Gran Cursos Online. Tudo começou aqui em casa, eu acho que eu tinha por volta de uns 13 anos. Eu tava dormindo aqui no sofá e o cara entrou lá no meu quarto e eu saí correndo atrás dele. E aí eu tive que ligar pra polícia, liguei, aí eu falei que eu tava com a minha avó e minha empregada aqui em casa. E aí eles vieram. Quando eles chegaram aqui, eles tiveram que me segurar, porque eu queria bater no cara, brigar com ele. E aí eu fui pra delegacia. Quando eu fui pra delegacia eu vi como que funcionavam as coisas, aí eu perguntava lá pro delegado. Aí ele foi me explicando. E aí eu falei assim, você fez o que de curso? Aí ele fez direito, foi me explicando. E aí eu falei assim, gente, direito, gostei. E aí eu comecei a fazer direito. Eu sempre pensei em delegado e magistratura. Eu entrei na faculdade com 19 anos. No começo eu achei bem difícil, porque as matérias eram totalmente diferentes do que a gente aprendia no ensino médio. E eu sempre tive pessoas, meus avós, meu namorado, minha mãe, sempre falaram assim, para com isso, você é muito inteligente, só se dedicar. E eu fui me dedicando. Nunca fui uma aluna nota 10, aquela aluna perfeita da sala, não. Era aluna mediana, mas sempre muito dedicada. Eu formei agora no início de 2019. Assim que eu formei na faculdade, eu comecei a dar mais foco pra OAB. Porque enquanto eu estava na faculdade, eu estudava pra concursos. Quando eu comecei a fazer a prova da ordem, eu fiquei doente, eu peguei dengue, passei duas semanas de cama e eu tinha, na semana seguinte, eu tinha o exame da ordem. E eu não conseguia estudar. E era bem difícil, porque você tem que se esforçar muito nas últimas semanas pra prova. E eu não conseguia fazer isso. Isso me marcou bastante. Outra coisa que me marcou bastante também foi que minha avó teve que operar os pés. E aí eu era o pezinho dela. Eu fazia tudo, faço tudo pelos meus avós, né? E nesse período foi bem difícil, porque eu tinha que conciliar aqui em casa com o estudo. Porque pra você estudar, você precisa do seu tempinho, um lugar silencioso e eu não conseguia ter isso. Eu comecei a estudar pra concurso durante a faculdade e eu assistia muitos vídeos online pra poder tirar dúvidas e aprender melhor a matéria. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online. E na época ainda era um pouco caro a assinatura limitada. E teve uma época que eles fizeram uma promoção, uma super promoção. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, vamos assinar porque vale a pena, eu tenho acesso a todos os cursos. A gente adquiriu esse curso. E foi aí que assim que eu terminei a faculdade eu vi que eles fizeram um projeto pro Gran AAB. Foi aí que eu falei assim, não, agora eu tenho que conseguir, porque é tudo voltado pra AAB, aulas novas, tudo do zero. Então vai ser muito mais fácil passar. E foi aí que eu comecei a estudar pra AAB pelo Gran Cursos Online. Eu fiz na área de penal e eu tinha muita dificuldade porque às vezes eu errava muita questão. Eu tinha muita dificuldade em algumas matérias que eu falava assim, gente, eu não entendo o que eu tô fazendo aqui, isso não é pra mim. Foi até então que o Gran Cursos Online começou a fazer mentorias pra AAB com os coaches. E eu comecei a assistir. Toda terça-feira eu assistia, tirava dúvidas, choramingava porque é difícil. E eles me ajudaram muito porque eu falei assim, não, todo mundo passou, você não precisa passar de primeira. Eu fiz quatro exames de ordens, desde o 26º eu fiz. Não obtive a aprovação no 26º, eu provei na primeira fase. Aí eu tive que fazer o 27º, primeira fase de novo, também não consegui. Aí eu fiz o 28º, consegui passar na primeira fase. E na segunda fase eu reprovei. E aí eu fiz a repescagem do 29º exame. E aí foi qual eu obtive a aprovação. Depois de quatro tentativas, eu consegui a aprovação. Quando sai o resultado da AAB, sempre sai de manhã por volta de umas 10 horas da manhã. E nesse dia, justamente nesse dia, ela foi sair quase 4 horas da tarde, umas 3 e pouco. Então eu apertava F5 toda hora no computador. Aí foi quando o site abriu. Quando o site abriu, eu coloquei meu nome lá, eu vi lá aprovado. Quando eu falei assim, aprovado, eu fiquei olhando pra tela, assim, uns 5 segundos, eu falando assim, gente, não, é meu nome mesmo. Aí quando eu falei assim, sou eu mesmo, eu fui no quarto da minha avó. Vó, passei, vó, vó. Aí ela pulou da cama, assim, ela nem podia pular e começou a pular. E aí eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu avô, liguei pros meus tios. Meu tio começou a chorar no telefone, liguei pro meu namorado, começou a chorar também. Aí todo mundo feliz. Porque todo mundo se envolve com você. Porque são muitas abdicações, tipo, festa de família, festa de amigo, confraternização, que você não vai porque você precisa estudar, você precisa tirar esse tempo pra você. E aí foi isso, aí foi uma felicidade tamanha. Com essa aprovação da UAB, eu vi que eu posso fazer o que eu quiser na vida, eu consigo. Tipo, antigamente eu achava que eu não conseguiria nada. E tudo depende só de mim e do meu esforço diário. E o que mudou pra mim mesmo, assim, depois que eu recebi a carteira da UAB, é que eu posso ajudar outras pessoas. No estágio obrigatório que a gente faz pela faculdade, eu fiz muita audiência com os advogados, né, do Núcleo de Prática. E eu vi o tanto que as pessoas dependem da gente também. Não é uma profissão desmerecida, é uma profissão muito importante pra sociedade. Principalmente pela defensoria pública, que a gente pode ser advogado voluntário. Eu tenho até o Mural dos Sonhos, que é pelo Gran Cursos Online, que a gente pode colocar fotinhas. A minha primeira fotinho era pra colocar, pra ser aprovada na UAB. Depois é aprovada pra ser servidora pública e depois construir uma casa, casar, coisas assim que todo mundo quer, né. E agora na minha foto da UAB tem eu com a minha carteirinha. E agora eu vou seguir os próximos passos, que é continuar estudando, pelo Gran Cursos Online. Meu nome é Maria Gabriel, tenho 25 anos, fui aprovada no 29º exame da prova da UAB pelo Gran Cursos Online. Eu sou Gran e todo mundo pode.